Tá ligado, nega de la visión, nega de la visión Ela mexe, ela desce, ela desce, ela desce e sei parar Ela mexe, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce e sei parar Desce, que só me desce, que só me desce Vem parar, desce, que só me desce, que só me desce e sei parar Tá ligado, nega de la visión Nega de la visión Ela mexe, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce e sei parar Ela mexe, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce e sei parar Desce, ela desce, ela desce, ela desce e sei parar Desce, que só me desce, que só me desce, vem parar Desce, que só me desce, que só me desce e sei parar Desce, que só me desce, que só me desce, que só me desce, que só me desce e sei parar Desce, que só me desce e sei parar Desce, que só me desce e sei parar Desce, que só me desce, que só me desce e sei parar Desce, que só me desce e sei parar Desce, que só me desce e sei parar Tchau, tchau